Pelo que ele caminhou na via dolorosa rumo ao alto da montanha para ser crucificado, eu tenho os direitos de se assentar para reinar junto com ele, descansar, depois levantar, pregar o evangelho, curar pessoas, levantar as mãos, levar a semente, as boas novas do reino de Jesus Cristo. Mas é pela graça. Por mim mesmo não estaria fazendo nada. Veja, o Senhor escolhe salvar os piores. Ou o ladrão que estava lá na cruz com ele, não era um dos piores. A Bíblia não revela lá se ele assassinou alguém, se ele agrediu alguém, mas era alguém que estava condenado pelos homens, estava lá pendurado numa das cruzes junto com Cristo. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí Jesus está passando. Um homem de pequena estatura sobe. Ele não consegue ver muita gente seguindo o Mestre. E ele sobe na figueira. Ele sobe numa árvore alta. E ele... vê o Mestre. Mal sabia ele que o Mestre também estava vendo ele. Mal sabia... Mal sabe os seres humanos que o Mestre está vendo de longe. Eu vi você debaixo daquela árvore. Eu vi você em cima da árvore. Eu vi você no canto chorando. Eu vi você na escuridão. Eu vi você pensando em morrer. Eu vi você pensando em morrer. Veja o cenário caótico que nós estamos vivendo. Os momentos complicados. Somente a palavra de Deus para nos manter de pé. Para nos manter na correção. Na direção. Deus escolhe salvar os piores pecadores. Ou você é um santo que nunca pecou. Ele fez isso não por causa de qualquer mérito ou ação do pecador miserável que é. Mas por causa do seu grande amor e graça. É um amor incondicional? Muitas das vezes eu me perguntei. Pai. Por que és tão bondoso com os seres humanos? Eles não merecem. Olha aí. E eu ali, inocentemente, achando que Deus não está vendo, né? Falando a ele. Ele me fala do amor incondicional. Esse amor incondicional... não depende das nossas ações ou comportamentos. Deus nos amou antes mesmo de termos consciência da sua existência. E esse amor se manifesta na predestinação. Ao nos chamar para a salvação. Para receber salvação. E receber a salvação através de quem? Através de Jesus Cristo. Isso mostra que você é predestinado a demonstrar o desejo por Deus? Para um relacionamento íntimo com ele? Aí entra o papel do livre-arbítrio. Pois o conceito do livre-arbítrio significa que os seres humanos têm a capacidade de viver. A capacidade de tomar decisões genuínas que afetam não só eles, mas as pessoas que estão ao redor? E quando você toma a decisão de seguir Jesus Cristo, você está tomando a melhor decisão da sua vida. O destino ao país celestial. Nesse exato, o destino para receber as bênçãos que Jesus tem. Nesse exato momento você está tomando um pensamento em decidir algo, como eu mencionei anteriormente. Seja lá, qual for, pegar uma xícara de café, abrir a geladeira para comer algo. Ou algo sério, por exemplo, aos que não são casados. Enfim, casar, ter filhos. Mas Deus em sua soberania permite que os indivíduos escolham entre o bem e o mal. Ele falou, vocês escolham. Em servir a Baal ou servir o Deus Todo-Poderoso. Aceitem Jesus Cristo como um deficiente salvador de sua vida hoje. Mas alguns, claro, andam por um caminho de rejeição. Mas nós continuamos pregando o evangelho de Jesus Cristo. Pois é preciso um equilíbrio. Quando falamos de predestinação, o livre-arbítrio, embora Deus seja soberano e tenha um plano predestinado para cada um de nós, Ele não anula o livre-arbítrio humano. A predestinação e o livre-arbítrio coexistem de maneira que Deus, em sua soberania, possa trabalhar através das decisões humanas, sem violar a liberdade de escolha.